E aí, bora? Certeza não tá mexendo serão, né? Não, é que eu passei no marmo Oi, oi, oi Certeza não tá mexendo serão, né? Não, é que eu passei no marmo Oi, oi, oi Isso é serão Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte É a minha morte É a sua morte É, eu prometo Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte É a minha morte É a sua morte Eu prometo Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte É a minha morte É a sua morte Quando ela faz um braço É a sua morte Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte Tá, você é serão, cara? Não, não, eu tô com a gasolina E aí, bora? Mostra, mostra, mostra Você tem serão, não? Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Tá achando que você é serão, cara? Mostra, mostra, mostra Não tem serão, não? Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra Certeza não tá deixando serão, né? Não, é que eu passei no marmo Oi, oi, oi Certeza não tá deixando serão, né? Não, é que eu passei no marmo Oi, oi, oi Isso é serão Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte Pra minha morte Pela sua morte É, eu prometo Mostra, meu Deus do céu Eu te prometo a minha morte Pra minha morte Pela sua morte Eu prometo Tô morto, tô morto, tô morto Não tem serão, não? Tô morto, tô morto, tô morto Tá achando que você é serão, cara? Tô morto, tô morto, tô morto Não tem serão, não? Tô morto, tô morto, tô morto Confiamos você, hein, tá? Falou? Tá 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 fora do próximo jogo, mãe Tô? Tá Sabia não Ah É? É Que merda, hein? Tchau